E agora vamos com mais informações lá na redação, Priscila Andrade tem informações sobre a atualização dos números do coronavírus aqui no estado. Priscila, boa tarde, é com você. Boa tarde, Tamiris França, boa tarde para você que nos assiste. Pois é, mais uma vez a gente vem aqui para mostrar para vocês os números do coronavírus. Os números, infelizmente, eles continuam crescendo, todos os dias a gente faz esse boletim atualizando direto da redação. Olha, são 505 novos casos e 26 novas mortes. Eu vou pedir para colocar na tela, para você que está em casa poder acompanhar comigo essa estatística passo a passo. A gente vai começar falando dos testes realizados, já são mais de 51 mil, os descartados mais de 25 mil, Os casos confirmados, 25 mil, 915, aqueles que receberam alta médica, 14 mil, 878, pacientes em isolamento domiciliar, 9 mil, 694, pacientes internados, 642, em UTI, 244 e na enfermaria, 398. Vamos ver agora a questão das cidades, os municípios, como é que está esse mapa? Os números, eles têm se transformado? Infelizmente, tem aumentando sempre, sempre subindo. Aracaju, 15.117 casos. Nossa Senhora do Socorro vem logo abaixo, com 1.666 casos. Itabaiana, 1.116, São Cristóvão, 926, a região metropolitana aí aparecendo. Estância, 672, Lagarto, 565, a Barra dos Coqueiros, onde o prefeito, Ayrton Martins, testou positivo, 496, Nossa Senhora da Glória, 407, Umbaúba, 316 e Itabaianinha, 294. Esse é o ranking dos municípios quando a gente fala na Covid-19. Agora, uma outra preocupação que a gente traz todos os dias, os leitos. Como é que são os leitos de UTI? Como é que está essa ocupação? Vamos conferir mais uma vez. Agora, na tela, você me acompanha aí de casa. Os números, eles vão alterando cada dia. Eu vou falar hoje sobre o Uzi, logo no topo da lista, mais uma vez, com 97,4%, um hospital de alta complexidade. A gente sabe que os casos mais graves do SUS são encaminhados para lá, seguido aí do Hospital Cirurgia, com 85%. Depois vem o Hospital Universitário de Lagarto, que está já com a taxa de 100%. O Hospital Universitário de Aracaju, também com 100%. Da Polícia Militar, também tem uma ocupação aí relevante, 50%. Ele vai alterando a cada dia. O Hospital Regional Distância, 58,3%. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, 60%. O Hospital do Coração, onde tem leitos também para a Covid, 60%. Na Renascença, 66,7%. A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, 33,3%. O Hospital São José, 16,7%. E no Amparo de Maria, 19%. Outra preocupação são as unidades privadas. Inclusive, tem acontecido várias reuniões, vários debates com os órgãos públicos, Ministério Público, cobrando essa ampliação. O Hospital São Lucas já extrapolou a taxa de ocupação de leitos de UTI, já chega a 157,7%, que são leitos extras. O Primavera, 125%. O Cirurgia, com leitos do IPES, 95%. O Hospital Renascença, com 125,5%. A Unimed, com 89,5%. E o Hospital Gabriel Soares, com 58,3%. E essa é a preocupação. A pessoa tem um plano de saúde, mas caso ela precise, ela não conseguirá ser direcionada a alguns hospitais privados, porque já estão com a ocupação passando aí os 100%. Então, essa pessoa, mesmo com plano, ela vai ser direcionada ao leito do SUS. E esse leito pode ser aqui na capital ou no interior, vai ser onde tiver vaga. O que, por enquanto, ainda está em aberto, que a nossa produção está aqui, checando, apurando, é como está funcionando essa regulação. Como é que está a fila de espera, não é para a UTI? Quantas pessoas estão aguardando? Quantos são idosos? A gente já cobrou essa resposta da Secretaria de Estado da Saúde. Eu, pessoalmente, já entrei em contato com os assessores e estamos aguardando as respostas. O lado positivo, Tamiris, é que tem também aqueles que se curam, aqueles que conseguem vencer a COVID. Esse foi um caso que foi bastante comemorado ontem. O seu Dedé Dunhame, isso mesmo. Ele é ex-prefeito de Malhador, tem 71 anos de idade e venceu a COVID-19. Olha só aí o vídeo que a família mandou, o filho mandou, ele comemorando, saindo de alta aí do hospital. Ele que é pai da atual prefeita de Malhador, a Eliane, e aí saindo recuperado. Infelizmente, ele teve uma perda aí parcial do funcionamento do pulmão, cerca de 30%, porque a gente sabe que o vírus, ele afeta principalmente essa parte respiratória, mas o importante é que ele já está em casa, com os familiares e venceu essa doença. Por mais vídeos assim, não é que a gente possa trazer sempre esses resultados positivos, essas respostas que alegram o coração da gente, porque de óbitos, realmente, o nosso coração já está cansado aí de ter que noticiar, ter que divulgar esses números, é uma triste realidade. É com você, Tamiris. É verdade, Priscila Andrade, quando a gente vê que alguém venceu a COVID, isso fortalece também, para que a gente possa atravessar esse momento mais fortalecidos. Muito obrigada, Priscila. Qualquer momento você me chama, então, com outras informações, conforme as apurações aí da redação, tá bom? Obrigada, até já.